Neste capítulo temos três sessões. Sessão 1, Deus e Abrão, dos versos 1 ao 14. Deus muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Juntamente com o novo nome, Deus lhe dá um novo encargo. Como sinal da aliança, ele deverá circuncidar-se e deverá fazer o mesmo com todos os homens de sua casa e todos os meninos que completarem oito dias de vida. Juntamente com o encargo, há uma penalidade. Os homens que se recusarem a fazer a circuncisão serão excluídos dentre os israelitas. A sessão 2 trata de Deus e Sarai e vai dos versos 15 ao 19. Assim como fez com Abrão, Deus mudou o nome de Sarai, que significa minha princesa, para Sara, que significa princesa, mas no sentido de princesa para todos. Juntamente com a mudança do nome, veio a promessa de que ela vencerá a esterilidade e de que ela se tornará mãe de nações. E a sessão número 3 trata de Deus e Ismael, dos versos 20 a 27. Deus diz a Abrão que Ismael se tornará o ancestral de doze príncipes e de uma grande nação. O texto também nos informa que aos 99 anos, Abrão circuncida-se e faz o mesmo com o garoto Ismael, que está com 13 anos de idade e com todos os homens de sua casa. Eu quero enfatizar três ideias importantes do verso 1. Primeira, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Estando agora pronto para renovar a sua promessa a Abrão, Deus percebeu que Abrão estava um pouco cético. Por esta razão, Deus se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, para quem nada seria impossível, por mais difícil que parecesse aos homens. 2. Anda na minha presença. O original hebraico diz, anda diante de mim. Durante 13 anos, Abrão não havia andado inteiramente diante de Deus. Daí a ordem para que o fizesse. Abrão deveria andar como se estivesse na presença do próprio Deus, consciente da inspeção divina e atento à sua aprovação. Abrão não deveria andar atrás dele, como se estivesse concentrado em suas próprias falhas e desejoso de evitar ser observado. 3. Ser perfeito. Talvez esta exortação sugerisse que a vida passada de Abrão não tinha sido inteiramente irrepreensível. Deus desejava que Abrão compreendesse que a realização completa da promessa divina exigia que ele estivesse à altura do exaltado padrão divino de pureza e santidade. Abrão foi chamado a uma experiência de vida mais elevada de tudo o que ele havia vivido até então. Essas mesmas promessas são para nós hoje. Nada é impossível para Deus. Precisamos andar como estando na presença de Deus. E o nosso Pai Celestial quer que tenhamos um estilo de vida elevado conforme as suas expectativas. Eu sei que isso é desafiador, mas podemos cumprir tudo isso pela graça de Deus. Deus, que ele abençoe você.